Oi gente e rapariga que me assistem, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai. Tá, tudo bem, acho que já... Ah, vamos continuar. Não sei se a história vai sair de susto, mas tô no canal do Corel. Pessoas, hoje eu quero falar pra vocês do Triple E-Block, que é um aplicativo dentro do Nintendo Switch, que vai te ajudar a fazer muita coisa e deixar o seu Nintendo Switch com o seu despertador pra você não perder mais os horários, pra você não perder mais os compromissos e deixar o Switch com uma cara bem legal. Ele tem diversas opções, é um negócio muito legal e tá pra vocês que vocês vão voltar no tempo comigo. Pessoas, quero mostrar pra vocês a história de Poppy Playtime. Eu me apaixonei pelo jogo da primeira vez que eu vi e eu quero contar pra vocês tudo o que tá acontecendo, pois é um jogo muito bom, eu já até joguei no canal, mas hoje eu quero explicar o universo de Poppy Playtime. O que que tá acontecendo, o que que vai acontecer, que podemos esperar no segundo capítulo deste jogo, que parece uma mistura de Benedict Machine com Walton Files e Five Nights at Freddy's. Bom, pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo. Deixa o gostei e se inscreve no canal e ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então vamos lá, pessoas, sente-se, acomode-se, é um vídeo de história. E também explicando e dando mais algumas teorias do que tá rolando em Poppy Playtime. No começo nós não temos uma identidade, não sabemos quem estamos controlando, se esse personagem é importante ou algo do tipo, mas ele recebe uma mensagem de alguém de uma fábrica chamada Playtime Company. Muito provavelmente o nosso protagonista é um ex-funcionário ou alguém muito interessado em um mistério que tá rolando dentro de uma das maiores fábricas de brinquedos dos Estados Unidos. Ele recebe uma carta e uma fita cassete. Na carta tá escrito, todo mundo acha que toda a equipe desapareceu 10 anos atrás, mas nós ainda estamos aqui em Contra a Flor. E ele recebe essa carta do correio e tem essa fita cassete, que é a fita que é mostrada logo no começo do jogo, que é como se fosse um comercial de uma bonequinha que seria muito inteligente, muito além da sua época, e seria a grande marca dessa Playtime Company. Um envolve boneco, o outro envolve aquele aqui, animatronics, mas tudo tem a ver com... Ai, não tô suportando mais. E que ela poderia falar com uma criança. É a maior boneca já inventada que ela pode realmente responder uma criança. E ela até dá alguns indícios onde, como posso dizer, ela seria até uma garota de verdade. E dentro desse comercial também está anunciando que a fábrica está abrindo para visitas, onde as pessoas podem ir lá e ver como esses lindos bonecos e brinquedos que são distribuídos na América toda são construídos. Dando a entender que muita gente acabou entrando na fábrica e talvez alguma pessoa ou outra possa ter desaparecido. E aqui uma das coisas mais interessantes é que dentro da fábrica vão ter fitas VHS escondidas por aí. E são elas basicamente que vão contar a história e vão dar mais alguns detalhes desse universo muito louco. A primeira fita é de um funcionário chamado Leif Pierre. Ele é responsável pela parte de segurança da fábrica. Ele vai falar que tem vários... Como se fossem gatinhos e vários sistemas de alarme em volta de tudo. Para impedir que as pessoas invadam ou que descubram algumas coisas lá dentro. É para impedir que as pessoas vejam talvez segredos ou receitas. Segredos que todas as empresas têm. Os brinquedos são vendidos no país todo. Vai que alguma pessoa tente entrar e roubar alguma coisa, alguma engenharia ou alguma tecnologia que eles tenham lá dentro. Ou talvez que descubra outra coisa que está rolando lá. Bom, então já é... Suspeito, né? Quê? Toda empresa tem sempre alguma coisa a esconder. Desde bom a ruim. Mas o que essa empresa está tentando esconder para toda gente, meu Deus do céu. Avisado que vão ter coisas que vão acontecer que a gente não sabe de onde está vindo por conta desses gatilhos. Uma coisa que é interessante de se notar é que a fábrica tem um aspecto meio de abandonado. Mas as coisas ainda estão funcionando. Talvez ela não esteja no seu auge. Pois pode ser que tenha passado muito tempo desde quando essas fitas foram gravadas. E meio que a tecnologia de VHS tem na década de 70, 80. Então talvez a gente esteja na década de 90, 2000. Começo a chutar por aí. E então a gente recebe mais uma fitinha onde a gente vai ser ensinado a mexer no Grab Pack. Basicamente o seu grande amigo para passar das coisas que estão rolando dentro dessa fábrica. Onde você vai poder ligar as coisas por aí, passar energia em algumas coisas. Mas é só explicando basicamente como que funciona. Praticamente um tutorial. Indo um pouco mais à frente, conhecemos então o grande boneco. O grande boneco que é a capa do Pop Playtime, pelo menos do primeiro capítulo. Que é o Huggy Wuggy. Ele é um boneco feito para te abraçar até que você... Durma. Exploda, né? Ou saia. Por favor, você... Sua cabeça exploda. Ele é um bonequinho feito para abraçar as pessoas. E tem uma coisa muito interessante. Ele foi feito em 1984. O que confirma mais ou menos a época. Quando foram feitas as fitas VHS. Pode ser feito nessa época, década de 80 e por aí vai. E o mais interessante é que nós temos o nome de quem é o dono da empresa. Que chama Elliot Ludwig. Que é muito provavelmente o dono, o fundador... Ludwig, provavelmente é rosto. E ele fez vários designs de vários bonequinhos. Vários brinquedos na América toda. E o mais interessante é que ele tem um processo onde ele usa quatro etapas na hora de criar um boneco. A gente não sabe que etapas são essas. A gente não sabe o que ele faz nessas etapas. Mas é interessante que esse boneco é o grande sucesso dessa companhia até então. Pelo menos em 1984. Pelo que dá a entender, esse é um boneco de pelúcia. Que nos anos 80 era muito conhecido. Foi muito sucesso. A Pop Playtime, melhor dizendo, a Pop mesmo. Ela parece uma boneca de cerâmica. Ou aquelas bonecas de porcelana. Que são mais antigas. Pode ser então que a Pop seria a primeira. E esses Hugwug seriam outra coisa vindo depois. A gente não sabe ainda. A gente tem que ligar a energia do lugar. Porque as coisas estão começando a encaixar o que está acontecendo. Restaurando a energia acontece algo um pouco complicado. O Hugwug grandão, ele desaparece sem deixar vestígios. A gente não sabe para onde ele foi. A gente sabe que o bicho agora está surto no mundo. Então, já dá a entender que realmente os brinquedos têm alguma coisa bizarra neles. Pode ser que eles tenham passado por alguma experiência. Ou estejam usando eles para alguma outra coisa. E depois a gente está dentro de um armazém. É como se fosse a parte de organização dos bonecos que estão dentro desta empresa. E ali a gente tem uma fita e vamos ver como se fossem dois funcionários conversando. Um deles se chama Rich e o outro a gente não sabe o nome. Mas a conversa basicamente dos dois é que eles trabalham nessa empresa. Mas ela tem alguns problemas na gerência. Já começa a dar umas pistas aí do bem. E com a empresa que não tem problema de gerência? Meu Deus, se os salários estão sempre atrasados, a coisa estão sempre a falhar. Que horrível. É chato. Ele tem com a machine, né? Que as empresas, os donos são atacados. E aqui não é tão diferente. A empresa é uma bagunça. É socada de caixa para tudo que é lado. E eles estão procurando os rugi-rugi para justamente entregar para um orfanato. A gente não sabe ainda mais desse orfanato. Vai ter alguns detalhes mais para frente. Mas está falando que essa empresa tem como se fosse, entre aspas, uma parte de caridade para entregar a instituições e tudo mais. E ajudar crianças a terem uma infância feliz. Parece bonitinho falando para vocês. Mas eu começo a suspeitar que talvez eles estejam usando esse orfanato para alguma outra coisa. Mas o mais importante também é que, além de estar uma bagunça, eles meio que não têm uma coordenação tão bem feita. Eles meio que deixam tudo na bagunça e talvez os seus superiores não sejam tão competentes assim. Depois, pegando mais a outra parte do braço, você vai avançando e vendo mais coisas que o rugi-rugi está andando por aí. O bicho está ruim. A gente vai explorando mais esse lugar que tem mais segredos. Depois disso, a gente está numa parte muito importante que revela que, na verdade, essa iniciativa de adoção é muito mais importante. Pois a própria empresa incentiva e dá bônus para os funcionários a adotarem crianças de orfanatos. Eles têm uma iniciativa chamada Go Foster and Adoptive Care, da própria Playtime Company. Eles falam para os seus funcionários. Na verdade, o bôster pode ser tipo, ó, adota a criança aí. Mas talvez eles possam estar forçando as crianças a irem para essas pessoas que são funcionários da empresa. E aí, eles meio que tentam dar a cara do tipo, a gente está dando uma nova vida para essas crianças e tal. É uma iniciativa, né? Já que tem pais que abandonam as crianças aí na rua. Então, a gente está adotando elas e deixando aqui com os nossos funcionários, já que é uma fábrica de brinquedos e pode levar brinquedo para casa. Nesse lugar, exatamente onde nós estamos, é a máquina que o tal do Elliot, né? O dono da Playtime Company criou, onde ele vai fazendo várias etapas e formatando um brinquedo. É basicamente como se fosse um Lego, um Playmobil, onde vai montando o brinquedo na cara ali, você vai pegando só alguns pedaços e vai montando, né, o brinquedinho para poder ir para a próxima parte. Como eu falei para vocês logo no começo, a fita que nós vimos lá, tal, que como se fosse uma propaganda, também tem uma propaganda de excursão, onde eles estão abrindo a fábrica para as pessoas poderem entrar e verem como são feitos os brinquedos, sabe? De passo a passo, e aí acaba levando um brinde, que é um brinquedinho, onde a criança vai escolhendo os pedaços e essa máquina vai montando. E aí você só pode sair se você montar um amigo, né? Você tem que montar um brinquedo novo. E já aproveitando, o nome da máquina é Faça um Amigo. E essa máquina foi feita pelo próprio Elliot Ludwig, que é um amigo, né, da Playtime Company. Na verdade, a gente também não sabe se esse Elliot ainda continua como dono, porque essa máquina foi feita em 1960. E como eu falei para vocês, a gente deve estar mais ou menos na década de 90, 2000. Então, a gente talvez possa estar vendo alguma outra coisa de algum outro dono, a gente não tem noção. Mas essa empresa ainda valoriza muito esse cara de alguma forma. Tipo, fala que esse cara era visionário, que era um lindo perfeito, e ele fez como se fosse algo deslumbrante para as fábricas de brinquedos e ninguém conseguia fazer igual. E as coisas impressionantes, avançadas e tudo mais. E aí, nessa parte, é como se fosse talvez a primeira máquina dessa empresa, meio que valorizando a sua história. E aí, ele vai fazendo, né, como se fosse uma parte criativa, e entregando, né, brinquedos manufaturados muito mais rápido que as outras fábricas. Nessa parte também tem uma fita muito da Esquisita, onde tem um cara entrevistando uma das funcionárias, uma funcionária chamada Estela. Estela, essa Estela, ela vai falar que ela entrou nessa fábrica e estava ali dentro, tipo assim, ah, eu entrei aqui porque é muito legal, é muito bacana, essa é a vontade de querer ser criança e tudo mais, porque a gente vai ficando velho, a gente só envelhece e tudo mais, mas na verdade, a gente é um monte de criança, só que mais crescida. Na verdade, a gente nunca quer deixar a infância, a gente ama, né, querer ser criança de novo. E ela começa a desabafar da vida dela, a mulher começa meio que a soltar tudo, porque o cara perguntou, como é que é trabalhar na fábrica? E ela começa a contar... Será que existe alguma coisa dos adultos quererem voltar a ser criança através dos bonecos? Ou utilizarem a infância dos bonecos para talvez eles voltarem como bonecos? Ou utilizarem as crianças do orfanato para querer ser... Muito provavelmente eles devem estar usando as crianças para alguma coisa, sim. Mas existem alguns adultos ficcionados por quererem ser crianças de volta, e eles estão dentro dessa empresa muito louca. Essa Estela é a prova disso. Depois de ver essa fita aí fazendo o brinquedinho, a gente encontra a parte atacada. Perseguição. 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 Contando a história ou algo assim. Ok. Simplesmente o que está acontecendo lá dentro, né? Talvez algum investigador, talvez alguém que está descobrindo coisas demais. Pois nessa parte a gente vai ver como se fosse um funcionário, talvez um cientista, falando de um tal experimento. E o experimento justamente é o tal do Huggy Wuggy. O mais interessante é que ele fala que esse bicho, né? Azulzão que abraça os outros. Ele é um dos tipos de experimentos que foram feitos. Ele também é uma linha. É como se fosse uma classificação. O 1006 é um experimento novo de uma linha de brinquedos em que eles estavam fazendo esses testes. E que ele, beleza, ele tem uma habilidade muito boa, uma cooperação incrível, mas ele tem defeitos. E defeitos que acabaram espalhando, né? E aí ele fala, eu não me importo. Uma brecha, algo do tipo, eu volto pra cá pra ver. Mas a gente tem que continuar em nome da ciência porque a gente está chegando perto. Perto do quê? Perto de fazer esses brinquedos ficarem perfeitos? Perto de esses brinquedos assimilarem as crianças de uma vez por todas? Ou perto de serem, ou por assim, máquinas que realmente possam ser controladas ou algo do tipo mais perfeitas ou algo assim? Porque a gente viu que esse bicho que abraça os outros, ele é incontrolável. Ele vai pra cima e ele vem e quer matar e tudo mais. Então, é como se ele estivesse falando, os experimentos estão caminhando, mas está faltando alguém. Ele fala, pela ausência dele, talvez o chefe da parte da... 1% da parte da ciência, ou o próprio Elliot, o que eu penso é que ele possa ter morrido. Então, as pessoas estão tentando continuar a pesquisa desse cara. Sim, e desesperadamente. Já que esse Elliot era um gênio e tudo mais. E aí, por conta do cara ter morrido, talvez a empresa possa ter entrado nessa queda, nessa parte, tipo, de falência. E todo mundo ter acabado, não conseguindo continuar a geniosidade que esse cara tinha. E aí, quando tentaram entrar e continuar os protocolos, os projetos, ou essa parte científica, acabou dando ruim que surgiu esse bicho azulzão das bocas gigantes e quer matar você quando você está andando dentro da fábrica. E aí, o log é cortado na hora, sem saber mais detalhes. Mas é um cientista. Como uma empresa de brinquedos tem cientistas? É algo que você... Sei lá, eu! Existe cientista para todo tipo de... Todo e qualquer tipo de coisa, né? Tem cientista que estuda música, tem cientista que estuda som, que estuda eletricidade, outros relâmpagos, algo assim. Tem tudo para tudo. Acredita em mim. Logo depois, na sequência, a gente vai, então, no lugar onde tem a flor de papola, que é a flor da pop. A gente chega lá e é como se fosse um outro lugar. A gente está como se fosse numa casa antiga agora. Uma casa cheia de livros e tudo mais. E quando a gente chega, aparece num quarto de criança. E aí, então, a gente abre a porta do armário. Meio que lembrando até a Anabelle. E quando a gente abre, a boneca fala com a gente. Você abriu a minha porta. Você abriu o meu baú. E aí, acaba o primeiro capítulo. Bom, vamos falar, então, o que pode estar acontecendo nessa droga dessa fábrica. Eu começo a acreditar que eles estão realmente utilizando crianças de verdade e colocando alguma tecnologia para assimilar as crianças. Fazer aquela junção. Sim. com o Five Nights at Freddy's. Five Nights. Mas pode ser que algum outro tipo de experimento, talvez avançando a inteligência desses bonecos a tal ponto, deles ganharem uma consciência própria. Porque, como eu falei, a pop é mega inteligente. É um novo tipo de boneco que popularizou na América do Norte e acabou ganhando muita fama e deixou a empresa muito rica. Na época que esse Elliot poderia estar vivendo. E então, depois que ele falece e acontece muitas merdas nessa época e tudo mais, alguém talvez tentou assumir e não deu conta. Eles acabaram descobrindo alguma coisa muito pior. E talvez essa assimilação ou talvez essas crianças adotadas que eles utilizaram nesses pesquisas, né, acabou dando uma merda gigante que foi o Hugwug que acabou, vão pôr, abraçando os funcionários até esmagando eles. Matando eles de alguma forma. Ou talvez algum acidente possa ter acontecido com um desses bonecos e aí possa ser que tenha acontecido processos e tudo mais. Tipo, alguém comprou um Hugwug e quando ele chegou em casa ele abraçou a criança a ponto de matar ela. Pode ser isso que tem acontecido. Pode ser também que as pesquisas desse Elliot talvez tenha alguma coisa com a filha dele. É por isso que ele meio que tentou adotar pra talvez trazer a filha dele de volta de alguma forma e nem especificamente na forma da bonequinha, talvez. Bom, tudo isso são só teorias que eu estou colocando pra vocês. Mas o mais importante é deu alguma merda numa fábrica de brinquedos que eles estavam fazendo pesquisas e o experimento do Hugwug e o C saiu fora de controle e acabou acontecendo um ruim lá dentro. E é isso que nós vamos ver no capítulo 2. Pessoas, muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Mande aí nos comentários outras coisas loucas que vocês gostariam de ver aqui no canal. E também pode mandar sua teoria do que vocês acham que vai acontecer no capítulo 2 de Pop Playtime. Deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que está acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês e até a próxima. Eita porra! Tá bravo, hein? Rapaz do céu. Bom, gente, você já sabe que a tua vida é bem mais importante. Eu não sei o que está acontecendo com essa porra. Mas eu fiquei também, mas sim, né? É, fiquei um pouco ausente.